Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, clica no gostei, se inscreve no canal Vamos ver aqui pessoas que nasceram de novo, cara Você já viu tanto no jornal, quanto até pessoalmente mesmo, uma pessoa que nasceu de novo? Então a gente vai ver as pessoas que nasceram de novo registrado em vídeo aqui pra vocês Desculpa a qualidade do vídeo aqui que eu tô pegando no YouTube Eu vou deixar na descrição o vídeo original pra quem quiser ver de 100 cortes A qualidade não tá muito boa, mas vai assim mesmo, beleza? Vai dar certo Então vamos lá assistir agora o tempo que eu coloco meu fone É o tempo que você clica no gostei, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo pra 3 amigos ou 3 pessoas da sua família Pra ver as pessoas que nasceram de novo, tá? Vamos lá, tá aqui, vem comigo em 5, 4, 3, 2, 1 Pera aí, já tão vendo um tanque desse tamanho não? Chico, vai Cacá, olha isso, olha o ônibus Só tem um tanque desse cor no cara Chico, meu irmão, tá só raspando assim, ó Ah, esse aqui eu vi, eu vi, esse aqui Se ele não corre, viu Se ele não corre, viu Eita, pô, 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 pô O que é isso aí? Galera, eu vou pegar um vídeo com uma qualidade melhor Por quê? Deixa eu ver aqui Vamos ver aqui esse aqui Tirar o áudio aqui, porque pode ter copyright, né? Deixa eu ver aqui, pera aí Tirar o fone também, tá tendo áudio Caramba, meu irmão Vai escorrer de filme, né, mano? Eita, pô, 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 pô Olha ali, ó Olhem, ó Alguém me falara se ela tá viva Então, o cabelo dela foi cortado Caramba Caralho, o que aconteceu? Eita, o freio tá bom aqui, viu? Olha aí, mano. O freio tá bom. Eita, olha. Olha aí, ó. Caralho, uma sorracinha. Mano, só pegou a criança aí, ó. Isso é o melhor. Olha aí. Eita. Caralho, eu já vi muito o motorista fazer isso aí. Não, não. Não. O motorista fazer isso aí. Eita. Outro aqui foi sem pau. Deu um. Isso é um cagado aí, propriamente. Salve o teu motorista. Caralho. Salve o teu motorista. O que é isso aqui? É porque a qualidade tá ruim, não dá pra ver o que é. Um cachorro, né? Quis ser um touretto, né? Passar na frente do trem, né? Sim. Eu já vi isso aqui acontecer, ó. Eu já vi isso acontecer. Ah, o cachorro saiu andando bem direitinho, cara. Como se nada tivesse acontecido. Eu, 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 eu me cagava aí. Eu se tivesse aí, eu me cagava. Eu, ó. Olha aí, ó. Eu, olha aí. Olha, olha. Olha aí, mano. Galera, clica no gostei, se inscreve no canal. Isso aqui é só um teste pra ver se vocês vão gostar. Como é que eu vou saber se vocês vão gostar ou não? Deixando o like e deixando o feedback que vocês aqui embaixo. Olha, eu gostei. Eu gostei desse vídeo. Traga mais. Eu vou gostar. Então, é assim que eu vou saber se você vai gostar ou não. Então, eu quero trazer coisa nova aqui pro canal. Galera, calma. O que eu quero dizer aqui pra... Eu vou falar aqui praticamente todo vídeo. Quando eu gravo vídeo de jogo, vocês pedem outra coisa. Aí eu gravo essa outra coisa e vocês pedem vídeo de jogo. Vai vir vídeo de jogo, sim. Calma. Vou dar continuidade ao GTA. Tem muita gente pedindo pra voltar pro GTA. Vai ter GTA Online, sim. Eu tô reunindo as pessoas aí pra jogar GTA Online. Fazer uma zoeira aqui pra vocês. Mas, calma. Tudo no seu tempo, entendeu? Clica no gostei e se inscreve no canal. Comenta aqui se você gostou andando do vídeo. Vamos lá. E é nóis. Comenta aqui qual você ficou... Caramba! Entendeu? Comenta aqui que eu vou estar dando coraçãozinho nos comentários de vocês, tá? Valeu. E até o próximo vídeo. E aí